Olá, no programa de hoje vamos saber das novidades da edição deste ano do Porto Verão Alegre com o Rogério Beretta, ele que é organizador do festival. Você confere também as exposições em cartaz no Centro Cultural Érico Veríssimo. E começamos com a Bela Morte, nova exposição do Margues, que propõe questionamentos sobre a natureza morta no século XXI. A primeira exposição do Margues com sua nova curadora-chefe, Ana Zavadil, um modelo labiríntico e não cronológico, segue sendo adotado. O visitante pode escolher o caminho a seguir para descobrir as diversas faces da nova mostra em cartaz. Existia uma relação de exposições que a gestão do Galdense pretendia fazer. E a natureza morta havia sido pensada como uma proposta legal para um tema, dispositivo, pelo assunto em si, porque tem bastante obras no acervo e porque ela ia ter essa proposta de expandir. Mas ela foi pensada. Então, quando eu cheguei, o Galdense me mostrou assim, olha, Ana, tem essa exposição e essa outra aqui, mais uma ou duas, que a gente tinha pensado em fazer, ver o que tu achas, tu vai gostar da ideia. Daí, imediatamente que eu vi da natureza morta, eu disse, ah, não, da natureza morta eu quero fazer com certeza e vai ser a primeira, então. Nós temos que privilegiar o acervo, né? A primeira meta que a gente tem é para criar qualquer exposição aqui no Margues. A gente pensa o tema que eu gostaria de fazer, depois a gente passa a pesquisar no acervo todas as obras que podem fazer parte desse tema, já mesmo expandido ou não, e a partir dali a gente, então, pensa em artistas que a gente conhece, que estejam trabalhando com o assunto. A gente visita bastante ateliê também, aí a gente acaba descobrindo afinidades, tu vê uma coisa que serve para a exposição, mas às vezes tu já está pensando em uma outra, que tu já vê um trabalho. Nós temos artistas tradicionais da natureza morta, temos uma obra do Iberê Camargo, temos uma obra importante do Lazar Segal, que é a mãe morta, já remetendo ao assunto da morte. Depois temos vários artistas mais jovens, né? Tem um grupo de fotógrafos que trabalhou especialmente o tema natureza morta, e a Laura Kogo, que criou as maçãs que estão na mesa de tule. Item característico da natureza morta, a mesa tem posição de destaque nesta montagem. serve de suporte para peças contemporâneas, que dialogam com obras mais clássicas, pertencentes ao acervo do museu. Foi um pouco pensado isso, para a gente ter essa mesa, né? Essa grande natureza morta, dentro de uma outra natureza morta, que era a partir dos quadros que a gente ia colocar na parede, que seriam os mais tradicionais. E a mesa é um pouco do reflexo daquilo que a gente vê nos quadros, e que gostaria de passar para uma mesa real, então. Os diálogos entre as obras foram desdobrando a temática da exposição. Assim, a curadoria acabou destinando as salas negras só para peças relacionadas à morte. As vânitas é um gênero de natureza morta, só que a simbologia dos objetos que a gente encontrava naquelas pinturas remetem a uma outra questão, né? A efemeridade, a vaidade, né? Que é o significado da palavra em si. Mas isso puxou o pensamento para te transformar obras de natureza morta, aquilo que estaria bem mais relacionado com essa coisa mais harmoniosa, de ter os elementos, as maçãs, as garrafas, aquela coisa tradicional. As vânitas trouxeram uma forma de expandir bastante esse conceito, porque eu peguei os objetos que estariam lá, como relógios, que indicam a passagem do tempo, flores, que também, murchas, que já representam a efemeridade. Então, foi em cima dos objetos que eu via lá que eles vieram descontextualizados para a exposição. Começa na próxima quinta-feira, dia 9, a nova edição do Festival Porto Verão Alegre. Os ingressos já começaram a ser vendidos para os mais de 80 espetáculos que estão na programação. E quem está aqui para falar sobre essa edição é um dos organizadores do festival, o ator Rogério Beretta. Oi, Beretta, tudo bem? 15 anos, né? E como é que o festival se modificou ao longo desses 15 anos? Quando eu e o Zé Vítor Castiel iniciamos esse processo em 99, quando a gente estava num bar, na lancheria do parque, conversando a respeito do que fazer no verão, já que era novembro e nós estávamos sem grana para comprar presente de Natal. E a perspectiva era péssima, porque naquela época o verão em Porto Alegre era morto, não tinha nada, não acontecia culturalmente nada. Os artistas iam para a Praia do Rosa vender sanduíche natural para poder sobreviver nessa época de estilo. Ao longo desse tempo, partimos com seis espetáculos, o projeto foi evoluindo, chegamos a 80 espetáculos, poderíamos ter muito mais, tivéssemos mais espaço, e o espectro é muito mais amplo. Hoje em dia, além de teatro, nós temos música, dança, mágica, artes plásticas, literatura, cinema, debate, teatro de bonecos. Então, o guarda-chuva Porto Verão se ampliou de tal maneira que todas as expressões artísticas já estão envolvidas de alguma maneira. E mais de mil profissionais estão diretamente engajados nesse processo. E como é que funciona a bereta dinâmica, então, para esses espetáculos participarem? Então, durante o ano a gente vai... Alguns já tradicionalmente participam, e a gente, quando trabalha com... Alguns trabalham com lei, a gente coloca 20 ou 30 espetáculos num projeto de lei. Esses são convidados pelo projeto. Os outros estão fazendo a inscrição ao longo do ano, por e-mail, lá no e-mail do Porto Verão, e vão mandando o material. E, assim, à medida que a gente tem capacidade de espaços para abrigar esses espetáculos, desde que sejam profissionais, a gente vai guardando esse material, e depois, por outubro, novembro, começamos a entrar em contato com os grupos. E a programação deste ano é bem diversa, né? Bem diversa, está muito bacana. Começa pelo espetáculo de abertura, que apesar de ser fechado para imprensa, classe e convidados, patrocinadores e tal, é um espetáculo muito popular e muito sofisticado. Eu ia mandando o Costa e o Borgetinho, dia 8, no Bourbon, comemorando esses 15 anos de festival. E já dia 9 começamos com a programação regular em todos os teatros. Nós temos esse ano novidades, estreias, espetáculos, uns remakes de 40 anos, como o Disco Cuecas, coisas, né? Que quem tem a nossa idade, vou ter a liberdade de chamar da nossa idade, então é um pouquinho mais novo, mas... Só três anos, assim, quem tem mais de 50... Lembra muito do Disco Cuecas, vai estar de volta no Teatro São Pedro, Gurizada Nova chegando aí, musicais, cinco, seis espetáculos musicais, que é uma nova... Interessante, é uma tendência, né? Parece que está surgindo uma nova tendência, paralelamente à comédia, que foi uma coisa que desenvolveu muito ao longo dos anos, os musicais estão tomando o seu espaço e acho que é muito interessante, porque é um processo que eu acho que não tem volta, ele vai acabar crescendo por aí. Beleta, além dos espetáculos, há também algumas mostras paralelas, né? Uma de teatro de bonecos, outra de cinema. É, cinema nasceu uma amostra muito bacana, que são textos teatrais, originalmente criados para teatro, que foram filmados e feitos obras de arte, praticamente, no cinema e clássicos. Pegue Malhão, para ter uma ideia, é de 38, e o mais novo dessa amostra, eu acho que é a Bruxa de Selen, que é de 96, alguma coisa assim. São clássicos, como o do Plínio Marcos, né? Navalha na Carne, esse tipo de espetáculo. Você transformou em filme, vai ter uma amostra lá na sala PF Gastal, gratuita, como todos os eventos paralelos, são gratuitos. As segundas literárias, na Saraiva, ali do Praia de Belas, toda segunda-feira, debate com autores, bate-papo informal com o público, falando da última obra de toda a sua história, ali tomando uma aguinha, uma champanhezinha, fico conversando, é muito gostoso. Já vai para o décimo ano também esse projeto. Teatro de Bonecos. Teatro de Bonecos, na Casa Mário Quintana, ali na Casa de Cultura. E tem também uma coisa que é muito bacana, terças-feiras, a gente chama de Terças Alegres, lá no Iberê Camargo, é um passeio que vai toda a família fazer, vendo as obras expostas, depois fazem duas, três oficinas com coordenadores lá, gratuitos. Passa o dia lá dentro, brincando de ser artista e de apreciar obras de arte. E nas atrações teatrais, nós temos, assim, mais de 80 atrações. Inclusive, você está com o espetáculo Ovens de Perto, né? Ovens de Perto, dois. Dois. Depois de dez anos, estamos aí ainda sobrevivendo. Até perdi o cabelo no meio do caminho. Não, já comecei sem cabelo. Isso é bobagem. E estamos aí. Bom, eu vou acabar apanhando da classe, mas eu vou nomear alguns assim. Bailei na Curva. O Guri de Uruguaiana, que é tradicional. O mais tradicional do projeto, que é o Poesé Vizinha, que está aos 15 anos, junto com o Porto Verão. Retorno de espetáculos, como Gueto Bufo, Larvárias, espetáculos, comédias tradicionais, como Agarrar o Marido, Antes dos 40, Sexo, Mentiras, e por aí também. Tem comédias, Como Enlouquecer, Só Uma Gêmea. Eu vou acabar esquecendo de muito. Se o meu ponto G falasse, Manual Prático, os musicais, O Apanhador, Cálice, Betânia do Falcão, que já é tradicional também. E quem quiser comprar os ingressos, então, já pode passar nos pontos de venda. Pontos de venda aberto, Bourbon Country, Praia de Bela Shopping, DC Shopping. Ingressos variam de 10 a 30 reais, tem para tudo que é gosto, tudo que é preço. Não vai ser por falta de dinheiro, que vocês vão deixar de se divertir no verão. Beleta, obrigadão pela tua participação aqui. A gente, aqui de Citação Cultura, nós vamos continuar, fazendo essa divulgação do Porto Verão Alegre, que a gente está acompanhando lá, desde o início de 1999. Eu lembro que a gente fez uma matéria, ali na beira do Guaíba, com seis grupos que participavam, do primeiro Porto Verão Alegre. Só aproveitar, em 30 segundinhos no espaço, ontem saiu uma matéria um pouco polêmica, com relação ao varaz de incêndio das salas de espetáculo. Em primeiro lugar, essas salas, na sua maioria, são públicas, e é uma obrigação do poder público aparelhar essas salas com todo o equipamento, porque nós, artistas, somos os mais interessados, que tem a segurança, nas salas de trabalho, lá dentro, não fica fora. É o nosso local de trabalho. E tranquilizar que a grande maioria dos teatros já estão com esse alvará em dia, alguns estão em recesso e já virão, duas ou três salas estão providenciando, então, essa coisa que a maioria não tem, não é verdade. os alvará estão sendo reavaliados alguns deles, mas a grande maioria já tem os alvará em vigência, e já estamos prontos para receber vocês ali, para assistir, se divertir com toda a segurança. Bom, lembrando então que o projeto Porto Verão Alegre acontece do dia 9 de janeiro até o dia 16 de fevereiro, e você vê aí na tela o site do portoverãoalegre.com.br. Obrigado, Bereta. Obrigado a você. No site encontra toda a informação, toda a programação, inclusive com venda de ingressos e tudo. Legal. Bem, nós vamos a um breve intervalo, e no próximo bloco vamos falar das exposições do Centro Cultural Érico Veríssimo.